A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vi seu cachorro É um cachorrinho letral, carinhoso Eu não vi, cara Cullen, aqui é o Johnny Tira o Angelo de lá, os caras tem um arsenal Johnny, repete, eu não ouvi nada Cullen, tá ouvindo? Cullen? Alvarez Não deixe ele dizer que é do FBI Troca Eu não ouço nada com esse cortador Qual é? Tem alguma coisa errada, não tô gostando, não tô gostando Fica frio, meu irmão, não é nada Quer calar essa boca? Dá uma olhada na janela, anda, vai Esconde a parada Será que ele não tá no seu quintal, não? Quem sabe eu procurando, hein? Olha, eu tenho o que fazer Tem dois caras escondidos lá atrás Sujou Sujou Droga, a gente tá ferrado Se aquele cara passar pela porta, eu arrebento ele Eu acabo com ele, eu juro Eu não vi nenhum cachorro Não tem mais ninguém em casa Que possa ter visto Mas eu já lhe disse FB, gostosa FB, larga! Vai se ferrar Descaries Toma Campe Tchau, tchau.